Posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0,1 a 80. O sorteio da Quina começando. Bola azul 35, azul número 35. Mais um número na tela, bola azul 55, azul 55. Foram sorteados os dois números, faltam três. Bola preta 77, preta número 77. Já foram realizados os sorteios da Mais Milionária, da Dupla Sena. Agora você conferindo o sorteio da Quina, bola vermelha 11, vermelha número 11. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola rosa 46. Rosa número 46. Hora de conferir as cinco dezenas sorteadas no concurso 6269 da Quina. Confira comigo. 35, 55, 77, 11 e 46. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. E aí, o que é 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 o que